Eu sou tão frágil pra você, tuas mãos nas minhas mãos Teus olhos nos meus olhos, te agrado lentamente Penso em ti, te imagino Chegando e eu te abraço, e eu sinto Perfume de jasmin, eu pego na tua mão Me bate o coração, o jeito do teu corpo Penso em ti Cai a noite, penso em ti Lua cheia, penso em ti Eu me perco nos meus sonhos, penso em ti Amanhece, penso em ti Sai o sol, penso em ti Outro dia sem teus beijos, penso em ti Eu acordo Não posso ser feliz Só te quero Tão doce para mim Telefone que não toca Aumenta minha força Essa tarde sei que estás pensando em mim Cai a noite, penso em ti Lua cheia, penso em ti Eu me perco nos meus sonhos, penso em ti Amanhece, penso em ti Amanhece, penso em ti Sai o sol, penso em ti Outro dia sem teus beijos, penso em ti Cai a noite, penso em ti Lua cheia, penso em ti Eu me perco nos meus sonhos, penso em ti Amanhece, penso em ti Sai o sol, penso em ti Outro dia sem teus beijos, penso em ti Outro dia sem teus beijos, penso em ti Tchau